Música Shana Tová Umetoká, um ano bom e doce a todos. Já estamos nos aproximando do ano novo judaico, onde as bases do universo são totalmente estremecidas pelo poderio do Criador, do Todo-Poderoso. Nessa ocasião, nós aprendemos que desde um copo de vidro até a vida de um ser humano, são julgadas nesse dia por Hashem. Mas temos que saber também que na ótica racídica, Deus, acima de tudo, é o nosso Pai amoroso, em relação ao qual esse amor é extremo. Ele é um Pai extremoso. Ele quer o bem de cada um dos seus filhos. Quem são os filhos de Hashem? A princípio, o povo de Israel e, por extensão, todos aqueles monoteístas que queiram se conectar com o divino, com o maior, dentro de uma vida mais significativa. Nesse momento, diante das circunstâncias tão especiais pelas quais nós passamos presentemente a nível mundial, precisamos não somente focar no nosso autoaprimoramento, mas aproveitando a proximidade daquele que nos criou, daquele que tem uma expectativa infinita em relação ao nosso desempenho, que é o nosso Pai Celestial, em relação ao qual, numa das orações clássicas de Rosh Hashanah, nós falamos Avino Malkeino, nosso Pai, nosso Rei. Antes mesmo dele ser o Rei do Universo, ele é o nosso querido Pai. E a relação familiar envolve intimidade, envolve proximidade maior. Nesse momento, nós temos que nos dirigir ao nosso Pai Celestial como um filho se dirige, ou seja, pedindo do fundo do coração que ele se lembre da nossa ligação que está acima do tempo, acima do espaço e mais ainda, acima do bem e do mal. Porque um filho, por mais rebelde que ele seja, jamais deixará de ser um filho. Um pai, por mais severo que ele possa ser, jamais deixará de ser um pai. É da natureza do pai favorecer o filho. E é da natureza do filho se deixar favorecer e procurar manter esse nível de proximidade, retribuindo ao pai as bondades concedidas durante o ano inteiro. Nesse momento do Rosh Hashanah, nós temos que pedir do fundo do coração, Hashem, Avino, Malqueno, o Todo-Poderoso, nosso Pai, nosso Rei, decreta, decrete definitivamente o desencadear de uma nova era nos dias subsequentes ao próprio ano novo, com a iminência da tão almejada redenção, com a vinda do Mashiach, quando a proximidade entre pai e filho vai ser total, quando nós nos aproximaremos ao máximo, sendo orientados pelo próprio Mashiach, último descendente da casa real de David, a servirmos ao nosso Pai Celestial de todo o coração. E, subsequentemente, na época futura, a revelação de nosso Pai, aqui, no aspecto físico e material dos limites desse mundo, quando aí, então, nós teremos uma proximidade total, pai e filho, totalmente nivelados pela espiritualidade total que haverá de ser revelada a qualquer momento. E o decreto sairá do dia do Rosh Hashanah, um decreto que será efetivado pelo Pai, mas com particular, a pedido de seu Filho querido. Todos nós somos filhos queridos de Deus. e Ele é um Deus que é o nosso Pai, amoroso, extremoso, cuidadoso, com muito carinho e afeto. Hashem, você que é o nosso Pai tão querido, por favor, mostre, revele a doçura maior que está por trás da nossa ligação, a ligação de um Pai e de um Filho, a ligação de Hashem e do povo de Israel, a ligação de Hashem e, por extensão, todo e qualquer ser humano que queira se ligar ao grandioso, que realmente nós tenhamos um Shanah Tovah ou Metukah, um ano bom e doce, revelando-se a doçura maior do Pai. Qual doçura seria maior do que a própria presença e proximidade de nosso próprio Pai? Hashem, nós queremos você. Hashem, nós queremos o nosso Pai bem pertinho de cada um de nós e isso somente ocorrerá no período subsequente à revelação do Mashiach e à tão almejada redenção que haverá de ser decretada ainda nesse Rosh Hashanah. E aí, então, nós poderemos servir ao nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial de todo o coração a qualquer momento e a qualquer momento mesmo, se Deus quiser. amém. Xanah Tovah Um ano bom e doce em todos os sentidos. de todos os sentidos. Amém.